Olá, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Fagner Sandes, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos, o SEJUR, da Faculdade Unileia, aqui no Rio de Janeiro, dando sequência aos nossos vídeos sobre a Lei 13.467 de 2017, a denominada Lei da Reforma Trabalhista. Agora nós vamos falar sobre mais um aspecto processual, que é a gratuidade de justiça. Ora, no meu sentir, houve uma certa subversão do legislador à essência do que é gratuidade de justiça. Mas, enfim, isso ainda vai se objeir à discussão, nós teremos calorosos debates daqui para frente sobre o tema em epígrafe. Nos cabe agora analisar estritamente a letra fria da lei para, aí sim, tomarmos providências conclusivas acerca do que eu vou expor. Vamos ver o que diz o artigo 790, parado terceiro. É facultado, isso aqui não muda, continua a mesma regra, aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício. Perceba, então, que ainda que não haja um requerimento de concessão de gratuidade de justiça, atentem para este fato, por favor. É uma boa técnica processual. Gratuidade de justiça não se pede. Por que gratuidade de justiça ou justiça gratuita é uma questão processual e não uma questão meritória, é uma questão que envolve o direito material. Não está relacionado a pretensões. Por isso não é pedido de gratuidade, sim requerimento de gratuidade. Atenção com isso. Faça, portanto, na sua petição o empregar da boa técnica. Quando você for solicitar gratuidade, faça na forma de requerimento e não na forma de pedidos. Ok? Então, seguindo. A requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos. Aí vem a novidade. Hoje, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Hoje, o limite, o teto, é 5.500 e alguma coisa. O teto dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, em verdade, olha só, para quem receber valor igual ou inferior a 40%, então, mais ou menos, quem recebe R$ 2.000 e um pouquinho mais vai conseguir a gratuidade de justiça. No meu sentido, melhorou um pouco, porque antes a redação era a seguinte, para quem recebe valor igual ou inferior ao dobro do salário mínimo. Ora, então, R$ 900 e pouco vezes 2 daria R$ 1.800 e alguns quebrados. Então, agora eu aumentei um pouco, porque até quem recebe o valor de 40%, igual ou inferior. Então, eu aumentei um pouco a margem para fins de concessão de gratuidade de justiça. Ok? No meu entender, essa mudança foi benéfica. Agora, a questão é, e quem recebe mais? E quem recebe mais de 40%? Eu recebo 60% do limite que é pago como benefício do RGPS. Eu vou ter gratuidade de justiça, Fagner? Por este critério, não. Mas você pode ter em razão da comprovação de insuficiência de recursos. Agora, toma cuidado. É aqui que eu falo que houve uma subversão, mas por outro lado também é bom. Por quê? Havia, e há ainda na prática, a simples declaração de hipossuficiência jurídica. E isso já é um elemento suficiente para presumir que aquela parte não tem condições de pagar as custas do processo. Quando, na verdade, ela até tem. Claro que eu não estou generalizando. Em algumas situações, ela até tem. Ok? E o que o legislador traz diferente? Agora vai ter que comprovar. Não basta simplesmente declarar. Tem que comprovar a sua condição de miserabilidade jurídica. Que você não tem condições, portanto, de pagar despesas processuais, custas processuais, para ser mais preciso. Vamos na espécie e não no gênero. Diz aqui o parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.